Música Bruno, e aí? Estamos aqui em Santa Maria da Feira Hoje é o primeiro dia Hoje ainda vamos ao Porto Vamos ter imagens do Porto aqui neste vlog Amanhã devemos ir à Vila do Conte, ou no sábado, ainda não sei. Não sei onde é que vamos mais, fiquem aí à espera. Estou aqui com o Tiago. Tchau. Meu puto, moleque, foca aqui, meu puto. Foca aqui na minha mão. Está quase, está quase. Já vimos aqui o castelo de Santa Maria da Feira. Agora vamos esperar pelo mar, que é o amigo do Tiago. Vamos almoçar, depois arrancamos para o Porto. Até já. Até a próxima. Tchau, Mari. Já estamos no Porto, como podem ver, aqui ao pé da Casa da Música. Vamos fazer um tempinho para ir treinar e a seguir vamos fazer um vídeo fixe no ginásio. Até já. Já estamos aqui no ginásio, estamos a treinar agora. Como pessoal, faz vídeos para o YouTube também, como o Tiago, de ginásio, fitness, etc. Vou pedir para eles se apresentarem e vou meter aí na descrição as páginas deles. É casa de horrores. Como é que é pessoal? O meu nome é Rafael Pinto do canal Rafael Pinto PT. Um canal de fitness, veganismo, vlogs, lifestyle e muito mais. Espero que gostem. Aqui é o Canossa. Sou powerlifting. Powerlifter. Sou powerlifter. Sou o powerlifter. Eu sou o powerlifting. Eu sou o powerlifting. Eu sou o powerlifting. Vamos então. Tenho também um canal no YouTube onde faço os treinos de powerlifting. Quem quiser perceber um bocadinho mais sobre isso, ir ao canal Canossa Power of Strength. Fiquem a acompanhar-nos, escrevem o canal e obrigado. Como é que é o teu canal? O meu canal. O meu canal é a Vigir, mano. É o melhor canal que está aí no YouTube. Passem por lá. É só subscrevam e dá lá. Tchau. 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 Eu sou o Felipe Neto, eu sou o Felipe Neto, já fomos treinar aquele ginásio e o bem Vamos agora conhecer o resto do Porto, fiquem aí! Música 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 Vamos jantar agora, eu a pensar que iamos comer uma francesinha aqui no Porto, afinal trouxeram-me para aqui. Vamos comer um hambúrguer vegetariano, vejam só. Prova lá então. Isto é um moio bem esquisito. É, moio de... como já e cá. Só banhou o pão. É bom, parece um hambúrguer normal. Tinha que provar o molho. É, está a provar. Está feito mais um vídeo, espero que tenha gostado. Subscreva o meu canal, metam gosto, comentem no vídeo e amanhã há mais. Tchau! Música 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 Música